Salve, salve seus porcos, como é que vocês estão? Bom, eu imagino que vocês estão bem, né? Eu imagino que vocês estão felizes depois dessa linda vitória do Palmeiras Sobrava aí. Bom, começando aí o nosso pós-jogo, né? Hoje um pouco diferente comigo. A galera aí tá toda num casamento, então bora lá fazer esse pós-jogo aqui. Espero que você curta a forma que vai ser. Mas bora lá. Vamos começar aí o pós-jogo falando da escalação do Palmeiras, né? A escalação foi uma escalação sem muita novidade aí. Aquilo que o Palmeiras ia mostrando, que o Abel vinha escalando todo esse tempo. E, bom, a primeira opinião que eu vou dar aqui. Eu acho que hoje não era necessário escalar o Mike na ponta. Até porque a gente tava jogando com o Havaí. Tudo bem, o Mike vem jogando bem. Mas eu acho que hoje, cara, eu vou ser um pouquinho amante do Hendrick aí. Não dava pra começar com o Hendrick hoje e o Rony na ponta? Eu acho que dava, hein? Acho que seria uma boa alternativa aí pro time do Palmeiras. Mas ok. O Abel resolveu ir com o Mike na ponta. Nada, nenhuma reclamação. Não é só um pedido aí pro Abel quando o jogo aparenta ser um pouco mais fácil. Tudo bem que a gente sabe que o Havaí tá aí brigando pelo rebaixamento. E times que brigam pra não ser rebaixado geralmente fazem uma partida mais difícil, né? Mas não foi isso que aconteceu hoje. A gente viu o Havaí muito acuado desde o começo. Muito pelo gol também que tomou logo no início, né? A gente... Se você pegar aí o Palmeiras fez o gol, acho que não tinha nem dois minutos de jogo. Já saiu a falha do Havaí. O Lisca já ficou maluco, né? O Lisca doido ficou maluco. Com uma falha do Havaí. E aí saiu o pênalti, né? O pênalti que o Scarpa converteu. Mas não foi bem batido, né? A gente percebe que o Scarpa... Ele mesmo falou, né? Ele mesmo falou no intervalo. Deu uma entrevista no intervalo. Falando que não foi um bom pênalti dele. Que ele já tinha batido mal contra o São Paulo. E hoje ele também bateu mal. E ainda bem que o goleiro... Ele tentou aquele pênalti de segurança no meio. O goleiro quase deixou o pezinho ali. Quase que... E quase que ele perdeu. Mas ainda bem que ele fez. E depois que ele fez o jogo, fez o gol, parece que o jogo ficou mais fácil ainda. Ficou tranquilo. Eu confesso pra vocês que na transmissão que eu tava assistindo no Premiere... Não sei quem foi que falou. Falou que o Palmeiras... Ah, acho que foi o próprio Richardson. Falou que o Palmeiras poderia matar o jogo no primeiro tempo. Mas assim... Eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado até melhor no primeiro tempo. Eu não gostei. Não achei que o Palmeiras fez um jogo pra matar... Não fez um primeiro tempo pra matar o jogo, não. Eu acho que o Palmeiras pecou muito no primeiro tempo. Inclusive teve aquela falha do Luan com o Piqueiresi. Foi uma loucura ali do Luan que ajeitou de peito na barriga do Piqueiresi. Uma jogada... Uma lambança bizarra. E quase saiu o gol do Havaí. E se você pegar, por exemplo, os melhores momentos do primeiro tempo... Cara, eu acho que a bola mais perigosa que teve... Teve um bate e rebate ali com o Dudu e o Rony no final. Acho que aos 14 minutos, mais ou menos. E o... Teve o chute do Piqueiresi. O chute do Piqueiresi de direita, né? Que ele quase fez um gol lá. Se ia ser lindo aquele gol que o Piqueiresi faz. Infelizmente, eu não sei. Mas se você pegar os melhores momentos aí... Cara, você não vai achar muita coisa do Palmeiras no primeiro tempo, não. Então, eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado um pouquinho melhor. Aí fomos para o vestiário e no segundo tempo a coisa mudou, né? No segundo tempo, aí sim. Aí foi muito mais do que um massacre. Porque o Palmeiras começou com tudo. E logo aí, acho que aos 9, 10 minutos, quase 10 minutos, o Dudu fez um golaço, né? Mais uma grande partida do Dudu. A gente cansa de falar. Tem que ir. O Dudu tem que renovar para ontem. Eu nem sei se já renovou, mas se não renovou, tem que renovar para ontem. O Dudu é um ídolo da torcida. É um ídolo do Palmeiras. E, cara, olha o golaço que ele fez. Ele joga no Alias. Ele tem prazer de jogar no Palmeiras. Ele tem prazer de jogar no Alias. E ele fez um golaço. Foi fominha? Foi, mas foi fominha para fazer um golaço. Então, palmas aí para o Dudu pelo segundo gol. E aí, aconteceu alguns contra-ataques do Palmeiras no segundo tempo. Que eu acho que aí sim o Palmeiras poderia ter matado o jogo para 3x0. E o Palmeiras desperdiçou. Coisas que não podem acontecer. Teve um com o Scarpa, acho que. E outro com, mais para o fim do jogo, com o Mike, se eu não me engano. O Mike bateu travado. E uma com o Scarpa, que ele não tocou no meio. Então, foram dois momentos que eu acho que o Palmeiras não pode vacilar, cara. Cara, tudo bem. Estamos no fim do campeonato aí. Mas são erros que a gente precisa aprender a não fazer, cara. Quando a gente tem um contra-ataque desse tipo, com maioria numérica de jogadores do campo de ataques, a gente precisa concluir. Concluir com um gol, né? E não foi o que o Palmeiras fez. Tirando esses momentos aí, aconteceu que entrou o moleque, né? A gente teve algumas substituições. Entrou o Gabriel Menino, o Breno Lopes. Mas as interessantes... Vanderlando o Mike. Quando entrou o Vanderlando o Mike, eu falei, cara, que bizarro. Que coisa é? O que é isso que o Abel está fazendo, né? Mas o cara... O homem é um gênio, né? O homem é um gênio. Quando o Vanderlando entrou no Mike, eu falei... Que estranho. Que substituição estranha. Botar um lateral no... É no lateral, né? O Mike é lateral. Lateral no lateral, mas pra jogar na ponta. Então, foi meio bizarro a substituição. Mas tudo que vem do Abel... Cara, o Abel é o Midas, né? Ele coloca... Tudo que ele coloca o dedo vira ouro. Então, isso que ele fez deu muito certo. Porque com a entrada do Hendrik no lugar do Rony, a gente começou a ver a nova história do Palmeiras aí, né? Estamos começando a ver a nova história do Palmeiras. O Hendrik entrou muito bem. Entrou com muita vontade. Você pode ver que... Cara, o moleque está muito ansioso para fazer o gol. E não só ele, né? Acho que todos nós, torcedores, estamos ansiosos para ver o primeiro gol do Hendrik. E, cara, ele entrou muito bem. Ele tentou, acho que, se não me engano, dois chutes aí que o Vladimir pegou. Vladimir, que isso, Vladimir? Aí vai meu recado para o Vladimir. Vladimir, deixa o menino fazer gol. Ajuda o menino, cara. 16 anos, já estava perdido o jogo. Deixa o menino fazer gol. Para que fazer essas defesaças, cara? Deixa a bola entrar lá no cantinho. E aí, cara, o Hendrik deu dois chutes, né? Ele entrou muito bem, entrou com vontade. A gente viu ele aparecendo em vários momentos. Agora eu vou abrir um parênteses, tá? Lá no começo eu falei que poderia entrar com o Hendrik no lugar do Mike e colocar o Rony na ponta. O Hendrik mostrou que ele pode ser um cara chato, né? No bom sentido, igual o Rony é. Então, podemos ficar de olho nisso aí, né? Fechando parênteses e voltando. A boa entrada do Hendrik aí. E aí coroa, cara, com uma bela assistência, né? Que assistência que ele deu. Ele foi linha de fundo, bateu para o Vanderland. E, cara, o Vanderland fez o gol e... É emocionante. É emocionante a gente ver essa nova geração do Palmeiras. E a gente vê esse tipo de gol acontecer de menino para menino, né? De garoto para garoto. De menino é foda, né? Vamos pensar que o Gabriel é um menino. De garoto para garoto. E que maravilha, cara. É emocionante a gente ver isso. E a gente espera que seja o começo de um grande futuro aí para o Palmeiras, né? Eles fizeram a dancinha. Eu vou dar um detalhe aí para você que perdeu a dancinha. Dá uma olhadinha no reverse do Hendrik. O moleque é craque até nisso. O reverse dele parece montagem, mano. Dá uma olhadinha na dancinha dele. Mas voltando aí ao fim do jogo, cara. O Hendrik, ele deu dois chutes. Duas defesas do Vladimir. E deu uma assistência para o Vanderland. Então, cara, esse moleque tem muito futuro. Estou muito animado com o Hendrik. Eu espero que ele entre em todos os jogos até o fim do campeonato. E que ele faça esse gol dele. E mais do que isso, que ele faça mais do que um gol até o fim do campeonato. Estou muito animado. E acha que ele tem muito futuro para ser o titular aí do Palmeiras. Titular, mano. Titular. Igual eu falei no começo do vídeo. Ele pode ser chato igual o Rony. E ele com o Rony na ponta vai incomodar muito, muito, muito os times adversários. Quero aí saber a sua opinião sobre o jogo. Sobre a partida do Hendrik. Sobre a partida do time inteiro. Quero saber quais foram as suas impressões sobre o jogo. Tive algumas impressões. E quero saber de vocês. Então, comenta aí o que vocês acharam. E... Tamo junto, né? Tentei fazer o melhor. Tamo junto, galera. Valeu.